O que é o Heráclito? O pensamento é uma das quatro funções psicológicas básicas, ele é considerado pelo Jung uma das funções racionais e ele é a função que, segundo suas próprias leis, faz a conexão entre os conteúdos das representações. Ele é uma função aperceptiva. No vídeo anterior eu já tinha falado para vocês o que era a percepção, mas só para relembrar, eu não expliquei dessa forma, vou explicar de outra forma. Então, existe a percepção e a apercepção. Logicamente, uma vem depois da outra, mas empiricamente elas são quase sucessivas. A percepção é quando você percebe a existência dos objetos e é um fenômeno quase que puramente fisiológico. Enquanto a percepção é um fenômeno quase que puramente psicológico, mas não completamente. Em que, diante da percepção, vão surgir elementos associativos que vão fazer com que aquela percepção seja aprendida dentro de um contexto de representações subjetivas já existentes, fazendo com que ela se torne clara ou compreendida. Ele é um processo de ordem psicológico, ou mais psicológico do que fisiológico. Então, o pensamento é uma função aperceptiva. Por exemplo, eu percebo isso aqui. E aí eu tenho uma série de associações e eu vou associar essa percepção a toda uma série de conteúdos e eu vou dizer que isso é um livro. Ou seja, eu crio um conceito abstrato que vai me esclarecer o que é isso, que é o tipo de psicológico. Como o pensamento é uma função aperceptiva, diferente da intuição e da sensação, que são funções perceptivas, ele vai poder ser ativo ou passivo. O pensamento ativo é um ato da vontade. Ele está subjugado a um ato de vontade. Enquanto o pensamento passivo é um acontecer. Inclusive, esse acontecer do pensamento passivo, ele pode ir contra a orientação finalística da minha consciência. Posteriormente, eu posso pensar sobre esse negócio que me apareceu e dar a ele uma orientação, ou entender qual é a orientação que ele tem. Porque ele tem, só não é a mesma da minha consciência. Porque ele se forma a partir de associações que estão presentes no inconsciente. E não está subordinado a um ato de vontade. Ao pensamento ativo, o Jung vai chamar de intelecto. O pensar, o intelecto é o pensamento ativo. E qual é a diferença do ir ao pensamento passivo, né? Ele vai chamar de pensamento intuitivo. Que ele antes entendia simplesmente como fantasiar. Mas aí ele dá uma delimitação mais precisa. O pensamento, o intelecto, ou pensamento ativo, ele é racional. No começo, lembra que eu falei que o pensamento é nas funções racionais. Mas aqui entra uma sutileza. O intelecto é racional. Por que que ele é racional? Porque ele age segundo normas conscientes. As normas do pensar ativo, o intelecto, elas são conscientes. Já o pensar intuitivo, ele é considerado pelo Jung irracional. Por quê? Porque as normas, as regras pelas quais ele se forma, não são conscientes. São regras inconscientes. Além disso, o Jung faz uma outra distinção. Do pensar sentimental. O que é que é um pensar sentimental? É um pensar que, aparentemente, as normas da lógica estão à sua disposição. No entanto, elas foram abolidas pelo sentimento. Ele é um tipo de pensamento que está a serviço do sentimento. O que é que isso significa? Por que é que, necessariamente, quando eu sou um tipo de pensamento, o tipo inferior ou oposto vai ser um tipo de sentimento? Porque o pensar, para poder ser exercido, ele precisa reprimir o sentimento. Do contrário, ele não vai ser exercido. Quer dizer que o tipo sentimental não pensa? Claro que ele pensa. Existe até o pensamento sentimental. Mas esse pensamento sentimental, ele está subjugado ao sentimento. Ele obedece ao sentimento e ele segue as normas do sentimento. Ele segue a finalidade do sentimento. O que é que é isso? Por exemplo, você tem um namorado. E a sua amiga chega e diz, rapaz, nunca mais te vi com fulano. Não, porque ele está muito ocupado. E ele vive no WhatsApp. E ele não deixa nem eu pegar no celular dele. E aí a tua amiga diz, não, mas outro dia eu vi ele no shopping com a fulana. E ela começa a te dar, a elencar uma série de dicas, lógicas, que se você levar o pensamento até o fim, a obedecer as regras dela vai pensar. Não, ele está com a outra fulana, ele está me traindo, não me quer mais. Aí tu fala, não, não, mulher, não para com essa história. Eu quero nem saber disso. Por quê? Porque o valor sentimental se sobrepõe à fria lógica do pensamento. O valor que você dá a essa pessoa, a relação, faz com que você pare de pensar. Não é que você não seja capaz de pensar. O tipo sentimento não é burro ou estúpido. Burriso ou estupidez é outra coisa. Ele simplesmente vai estar sempre subjulgando o pensamento ao valor sentimental. E isso reprime o pensamento. Assim como o puro intelecto, a pura lógica, ele vai reprimir o sentimento. Ele vai levar o pensamento às suas últimas consequências independente do valor. Para o pensamento, tudo tem um valor igual. Não interessa. E isso é uma dificuldade que a ciência tem e que a psicologia, enquanto método, ela não pode fazer como a ciência faz. Mas isso é uma sutileza que eu não deveria nem ter entrado aqui. De qualquer sorte, o pensamento é uma função judicativa porque ele me produz juízos. Ele me diz o que é que é uma coisa, ele me associa determinadas percepções a um juízo. Ele forma um juízo. E qual é a característica do juízo de pensamento? Ele sempre tende à universalidade. Basta você ler um pensador como Kant. O pensamento do Kant não é limitado. Ele está sempre se dirigindo para o universal. Ele tem sempre uma tendência à universalidade. Tanto é que você vê o pensamento lógico, ele é universal e a priori. Ele não depende de fatos particulares. Então, o pensamento é essa função aperceptiva, judicativa, que o intelecto é racional. O pensamento intuitivo, que é um pensar passivo, diferente do intelectual, do intelecto, que é um pensar dirigido, subjugado pela vontade, que segue normas racionais. O pensamento intuitivo é irracional, é uma sutileza. E há também um pensar sentimental. Em alemão, ao pensar, a função pensamento, não o conteúdo da função, eu chamo de Denken. E é isso. De uma forma muito resumida, essa é a função pensamento. Lembrando que o pensamento, tanto o pensamento passivo quanto o pensamento ativo, ou seja, tanto o intelecto quanto o pensar intuitivo, eles podem se dirigir aprioristicamente para os objetos ou para o sujeito. Logo, há um pensar extrovertido e um pensar introvertido. Depois que eu falo das quatro funções, eu vou falar propriamente dos tipos. O tipo pensamento extrovertido, o tipo pensamento introvertido, o tipo sentimento introvertido. E dar uma descrição sucinta deles. Por enquanto, é só o que é que significa a função. Bom, em termos gerais, em termos multigerais, é isso. O pensamento diz o que é que uma coisa é. Porque ele é aperceptivo, ele vai associar uma nova representação, uma percepção, a sua constelação subjetiva. E, através dessas associações, vai fornecer um juízo sobre essa coisa. E, em termos muito multigerais, é isso. Eu trouxe algumas sutilezas, mas há bem mais sutilezas do que essa. É preciso ler com atenção as coisas. Eu estou sempre frisando isso aqui. E, no próximo vídeo, eu vou falar do sentimento. Para encerrar, das quatro funções psicológicas básicas, as que são judicativas ou racionais. Então, é isso. Muito obrigado por assistir os vídeos. Se vocês tiverem gostado, deem um joinha. Se inscrevam no canal. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo anterior da série. Se eu tiver pegado aqui pela metade, você pode voltar. E é isso. Muito obrigado. Se você também tiver achado interessante conhecer outras pessoas que se interessem por psicologia Jungiana e quiser mostrar para elas, eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado. É isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.